Estou sempre bico, tá? Cláudia, bem-vinda, lindona! Tudo bom? Tudo bom, né? Tudo jóia! Bem-vinda mais uma vez! É bom, vamos lá! Estamos com saudade dos seus quitutes! É bom, né? Sente falta! É! É saudade! E olha só, gente! Presta atenção no que a Cláudia vai fazer hoje! Rizoles aqueles de festinha, que a gente vai assim, um atrás do outro, sem dor! Hoje você vai ensinar o de palmito, né? Mas tem tantas outras opções de recheio que dá pra brincar com essa massa, né? Porque a massa, ela é única, né? É assim, ela é variável, você pode usar qualquer tipo de recheio, tanto, até mesmo tanto doce quanto salgado! Ai, que delícia! Legume, peixe, né? Frio, assim, então ela é bem variável! Adoro o risolho de milho também! Muito bom, né? Que delícia! Vamos lá, gente! Vou começar passando os ingredientes pra você, então, ó! Pra você fazer a massa desse risolho de palmito, você vai precisar de... Quatro dentes de alho amassados! Quatro dentes de alho amassados! Uma xícara de chá de óleo! Quatro envelopes de tempero pronto! Um litro de água! 750 gramas de farinha de trigo! E sal a gosto! O recheio de palmito! Você já tá pronto aqui? Eu trouxe pronto! Mas aí você dá uma dica de como é que você fez aqui, né? O que você misturou pra chegar nesse resultado delicioso aí! Pra empanar, você precisa de leite e farinha de rosca! Além do óleo pra fritar, é claro, né? Sim! Agora, me conta uma coisa! Essa farinha de rosca é aquela que é o pãozinho amanhecido, batido ou não? Pode ser o pãozinho amanhecido, pode ser aquela de rosca pronta que a gente compra já no mercado! Às vezes a dona de casa tem aquela padaria que ela pega o pãozinho torrado lá, ela já pega! Já tem ali pra vender! Então, ela dá uma peneiradinha, deixa ela mais fina ou pode deixar ela mais granulada que já fica mais crocante, já fica uma aparência diferente! É diferente, é outro resultado, né? Isso! E o que a gente faz, então, primeiro? Deixa eu dar uma lavadinha na mão? Agora, então, nós vamos começar pela massa! Tá! Deixa eu ver se eu acerto! A massa vai ao fogo? Ela é aquelas massas cozidas? Isso, é massa cozida! Dá pra gente fazer um risole grande também, se quiser? Dá! Dá? Dá pra fazer o pequenininho pra festa, que nem essa massa! Essa massa aqui, ela dá a média de 150, 100 a 150, dependendo do tamanho! Ah, essa quantidade que você passou aqui dos ingredientes, dá 150 risoles? A média de 150 é do pequeno, né? Desse pequeno! Rente bastante! Isso! E quanto você investiu na receita toda, você lembra? Mais ou menos? Pra essa receita, dessa massa toda, você gasta a média de uns... Deu uma conta rápida, eu fiz uma pergunta difícil! É! Fiz uma pergunta difícil! Uns 20 é que a gente faz quantidade grande! A média dos... E que não, valor aproximado também! É, a média dos 20 reais! Eu achei bastante quantidade! A média dos 20 reais de material! Uma massa barata, então, né? Não, é uma receita barata! Isso! Dá pra ganhar bastante dinheiro com ela! O que manda muito é o recheio! Ah, tá! É o recheio! Então, que nem se você faz um presunto queijo... Um camarão, um camarão... É, um camarão já é mais caro, né? Então, aí já fica mais... É! Entendi! Agora, me diga uma coisa! Como é que você chegou, enquanto eu dar uma fritadinha aí, no primeiro ingrediente que você colocou, é o alho, né? Aham! O alho, óleo! Como é que você conseguiu esse resultado delicioso aqui, ó, do recheio de palmito? Do palmito! Aí eu fritei o alho, a cebola, dei uma murchada no tomate que eu piquei ele bem pequenininho, bem miudinho, né? Dei uma refogada nele, uma murchadinha, aí eu coloquei o palmito, também dei uma refogadinha, a azeitona picadinha e os temperos! Salsinha! Cheiro pronto, salsinha, tá? Isso, meu Deus! Isso! Imagina só o perfume que tá nesse estúdio, nesse momento, com esse alho fritando deliciosamente! Sim! O cheiro fica muito bom! Nossa! Agora aqui, a gente coloca água e deixa esquentar, tá? Eu já vou pôr água quente, eu vou tirar do fogo, porque eu vou pôr água devagar, que a minha água já tá quente. Ah, é importante esquentar a água antes ou você só fez isso pra adiantar o processo? Eu fiz isso pra adiantar, tá? Vamos ver se não vai acontecer nenhum acidente, não. Isso em casa, a gente frita o alho num pouquinho de óleo, tá? Pra dona de casa, não tem nenhum problema. Coloca menos óleo, então. E ela coloca menos óleo, só pra ela fritar o alho, tá? Aí ela vai pôr água fria e vai deixar esquentar. Tá. Tá aqui, ó lá, até chegar nesse processo demora um pouquinho. Demora um pouquinho, tá? Como a água já tava quente, foi mais rápido, né? Isso, adiantou. Pra gente adiantar, porque aí a gente mostra o processo todo, né? Aí eu coloco os temperinhos, tá? Você me dá o sal, Reja, que você está de ajudante hoje. É bom a gente ajudar, que a gente aprende ainda mais... Isso, é. Mais facilmente, né? Olhando bem de pertinho, já tá tendo... Às vezes é uma coisinha que você olha ali e fala, ah, mas como que põe aquilo, né? Uma coisinha simples, né? Um detalhe que faz a diferença. Tá? Então aqui, tá fervendo a água. Ela vai deixar em casa a água ferver. O sal é a gosto, tá? Aí o que nós vamos fazer agora? A farinha. Que é o finalmente da massa, já. Porque aí você vai pôr a farinha e vai mexer. Tá. Você assusta, abaixa o fogo, porque você olha e fala assim, empelotou, perdi a massa. Não vai dar certo. Não, ela dá certo, tá? Eu vou segurar assim, porque a gente tá acostumada em casa com... Pode colocar a farinha toda de uma vez, então. Toda de uma vez, é. Aí você vai pôr. Aí você abaixa o fogo, tá? Vai usar esse bolo de novo? Não. Aqui, ó. Aí você olha e fala, perdi a massa. Não, não perdi não, tá? É só mexendo bem. Aqui é o que a gente fala, tá? Dona de casa, você vai brigar com ela, você pensa bem antes de fazer isso, porque você olha e fala, ela é fraquinha. Mas ela tem braço, viu? Às vezes o pessoal fala, ela é fraquinha, ela não tem braço. Não tem braço pra enfrentar, mas toma cuidado, viu? Porque as massas que a gente mexe... Fica com o bração. Fica, o braço pode ficar fininho, mas tem força. Ah, é melhor do que muita academia, viu? Nossa, aí como? Agora, o tempo que precisa mexer, a massa... Aqui é o tempo de misturar bem ela, enquanto isso ela vai cozinhando. Tá. E aí eu não preciso levar depois pra uma pedra pra continuar amassando? Pra ela esfriar. Porque quanto mais você mexe ela, ela vai ficando mais homogênea, ela vai perdendo todos os grumos dela, tá? E é isso aqui, ó. Aqui você vai mexer até ela terminar, desmanchar todos aqueles pontinhos brancos da farinha. Tá. Terminou isso, pronto. Sua massa tá pronta. Você dá um tempinho pra ela esfriar e joga ela na pedra, só pra ela acabar de esfriar. Tá. A gente já tem uma aqui, né? Tem uma pronta já. Tá, tem uma pronta pra gente ver, ó. O resultado é esse. Essa eu vou deixar aqui do lado. Essa água você não vai mais usar não, né? Não, porque aquela lá já tava amigada. Aí... Então deixa ela só esfriar, não precisa deixar descansando, tempo na geladeira, nada disso. Não, é ela esfriar mesmo pra você poder trabalhar com ela. Tá. Aí ela vai esfriar, aqui eu coloquei ela no saquinho, ó. Pra manter a umidade, né? Pra manter a umidade dela, senão ela fica aberta, ela resseca. Dá pra eu fazer a massa hoje, por exemplo, e só enrolar o risolhos amanhã? Embaladinha na geladeira, bem fechadinha, sem problema, ó. Congelar essa massa dá ou não? Dá pra congelar. Também dá. Congela, descongela. Se quando você descongelar, você perceber que ela tá um pouco úmida, aí você põe um pouquinho só de farinha pra dar uma secadinha. Tá bom. Tá? Maravilha. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a massa, tá? Aqui ela já tá pronta. Que massa gostosa, hein? Ela fica ótima pra trabalhar, tá vendo? É a mesma massa da coxinha? É a mesma massa da coxinha. Qualquer salgado, vou dizer, de massa cozida, é isso aqui, tá? O croquete também é essa mesma massa? Aí você só mistura ou a carne ou o bacalhau. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? Ah, então primeiro abre um pouquinho na mão, coloca o recheio e pega mais um tanto pra pôr por cima. Isso, que aí você vai pôr por cima. Aqui nós vamos cortar uma estrelinha. Como a gente tá fazendo um só, então ela ficou, né? Vai fazer quantidade, abre bastante massa, pega um rolinho, um plástico, né? Ah, tá. Então não precisa fazer individual, pode abrir a massa toda de uma vez. É, pra você já fazer uma quantidade boa, né? Já vai fazendo várias, cortando. Isso, você não precisa fazer um só. Entendi. Olha como fica bonitinho com a estrelinha. Aí você dá uma arrumadinha, aqui o meu ficou meio, pegou uma coisa assim, mas... Você trouxe já uns aqui também pra mostrar como empanar, né? Já trouxe pronto pra ver, isso, tá vendo? Que bonitinho! Aí você faz o risole normal, que é aquele um meia lua. Uhum, é, mais comum um meia lua. Isso. Que também usa cortador pra fazer, muito difícil modelar na mão, né? Quem não tem o cortador usa um copo. Usa o copo, aí você já, né? É verdade, dá pra fazer com o copo, né? Tanto um lado quanto o outro, né? Isso. Aqui. Tá? Aí. É só cortar, ela já... Tá. Tá? Tá bom. Então agora a gente vai empanar. Gente, é normal já chegando nesse momento, começar a ficar com mais água na boca, né? Já começa a ficar... E saber que daqui a pouco ela vai colocar uns ali naquele óleo, vai fritar rapidinho. Porque, na verdade, como a massa já é cozida, o recheio já é pronto, é só dourar, né? Então, é só dourar. A fritura mesmo é rápida. Dourou ele, tá pronto, tá? O leite. Algumas pessoas gostam de passar no ovo, eu acho que no leite fica mais prático, tá? Ah, é? Passa uma vez só? É, porque no leite é só... Não, só umedeceu, ele já... Se a gente for congelar o salgadinho pronto, congela ele antes de empanar, como tá aqui, ou depois, assim? Não, empana nessa fase aqui, ó. Você empana eles, coloca eles todos separadinhos, tá? Numa... Numa assadeira, pra ele ficar aberto. Tá. Aí você coloca ele lá. Congelou, você pode colocar tudo juntinho no saquinho e já... Ah, é verdade, tem esse detalhe. Então primeiro precisa congelar o salgadinho, não todo junto, todo aberto, preparado. Você liga ali pra mim, por favor, que você já tem um... Aí depois que... Ah, eu de trás. Aí depois que você coloca eles todos no saquinho. Aí depois você pode pôr todos no saquinho. Ó, esse aqui eu fiz o maior, que você perguntou se dá pro maior. Ah, eu falo de coração. Adorei. E aí a farinha é mais grossa. Tá bom. Então quando você coloca pra fritar, essas delícias, eu volto já pra experimentar. Tá bom. Coisa boa, tá bom? Tá. Gente, tomando essa receita. E pode colocar vários uma vez assim, Cláudio? Põe. Você já conhecia a Cláudio? Já, já. É um dos beijinhos. Pode colocar vários uma vez, então, se a friseira for grande. Isso, que aí você coloca o fogo bem alto. Olha, eu vou tirar já meio branquinho, mas ele já tá firme. Ah, já tem aqui pra gente, ó. Eu acho que eu ouvi você falando. É. Mas o recheio pode variar, né? Você pode variar o recheio. Pode pôr queijinho, por exemplo? Pode pôr queijo. Pode pôr mozzarela. Você pode pôr escarola, fazer de legumes. Muito bom, né? Bom, 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 bom. Encrocantinho, fritinho na hora, depois que a gente frita. Mesmo que a gente deixe o ali branquinho. Ah, que delícia. Tá vendo? Maravilhoso. Agora, Cláudio. É. Vamos supor que eu fritei antes da festa. Já ele deu aquela esfriadinha. Onde que eu vou esquentar? No forno convencional. No forno. Não bota no microondas que ele vai ficar murcho. Ele fica murcho. Então, o que que eu falo sempre também pra minhas clientes? Eu falo, coloca, liga o forno convencional. Deixa ele esquentar. A base, depois que ele estiver bem quente, abaixa ele no último. Coloca lá dentro numa assadeira normal e deixa, porque ele vai secar a casquinha. E dentro ele vai manter úmido. Então, vai ficar como se você tivesse frito ele na hora. Ele volta a crocância. Volta a crocância do mesmo jeito. Porque no microondas ele fica úmido. Crocância é fundamental, né? Sim. Eu também acho. Porque frito na hora ele fica, é outra coisa, né? Nossa, gente, muito bom. Muito, muito gostoso. Cláudio. Oi. Claudiosbife.com.br Claudiosbife.com.br É o contato da Claudineia Peixoto. Linda demais. Obrigada. Até a próxima.